Música Mas a minha fala de hoje é uma fala de gratidão. Gratidão por estar em Sete Lagoas e estar nesse momento feliz, onde a cidade completa e os seus 150 anos de emancipação política, uma cidade acolhedora e uma cidade abençoadora. Gostaria de destacar que o meu saudoso pai, da região de Tibuna, município de Pirapama, ele falava com os filhos assim, não quero que meus filhos venham casar e morar em volta da minha propriedade. Cada um procura o seu espaço. Meu pai serviu o exército, era um homem de temperamento forte, né Zé? E esse jovem aqui então, de 23 anos de idade, na zona rural, fiquei com ele e com a minha mãe até meus 23 anos de idade, e o espaço na zona rural para os jovens 80, 78, 80, um espaço de muita dificuldade na área financeira, porque trabalhávamos com carvão e o carvão estava em crise. Então a gente tinha que ser um jornaleiro, trabalhar para os outros, batendo pasto, limpando rego, um diarista. E então surgiu a oportunidade desse jovem vir em busca de trabalho, ou de um espaço aqui em Sete Lagoas, em 81, chegava aqui em Sete Lagoas o jovem, em busca de trabalho, de uma porta, né? E meu irmão Alencar então tinha comprado um barzinho, me convidou a experimentar aqui. Para não delongar que nós temos só seis minutos, o certo é que a nossa trajetória aqui tem sido a trajetória de gratidão a Deus, uma gratidão à população no geral, que nos acolheu, não só eu, mas vários colegas que estão, mas uma cidade que sempre a sua comunidade no entodo valorizou o nosso trabalho. Tanto o trabalho de profissão, vendendo doce, um tabuleiro de bolo a pé, as comunidades me comprando os doces, depois cinco anos de bicicleta, a comunidade nos acolhendo, valorizando o nosso trabalho, nos dando preferência do que trabalhávamos, e depois viemos para a vida pública em 96, onde sempre a comunidade nos prestigiou. Então a minha fala de hoje é em gratidão a Deus e gratidão às Sete Lagoas. Parabéns, Sete Lagoas, por tudo que todos que aqui moram, que trabalham, têm contribuído para o avanço Sete Lagoas. Quero cumprimentar a mesa diretora pela festa solene, cumprimentar o pessoal do cerimonial, a diferença das mesas para nós sentarmos ali, achei muito adequado, muito bacana, parabéns ao Caramelo aí que tem conduzido, com bastante lealdade, esta mesa, juntamente com seus pares. Enfim, Sr. Presidente, aqui eu queria cumprimentar a fala do Milton Martins, o executivo e o legislativo, a importância do diálogo e do bom relacionamento para o bem comum da cidade. Várias ações têm sido resolvidas, esclarecidas, através do poder legislativo, junto com o executivo. Isso é fundamental e importante para o crescimento da cidade em questão à maturidade política. Eu acho que a política não pode haver ciúmes, invejas, perseguições, aí não há construção de um bem-estar da cidade. A política é uma arte de governar, uma arte de ações em prol do povo. Então nós vemos aí várias ações sendo concretizadas, através de diálogo, de ideias dessa casa, de vários vereadores levando ao executivo e ele aceitando e entendendo a importância daquela reivindicação do vereador e da vereadora. Isso alega o nosso coração de participar de uma administração equilibrada, a participação, onde existe respeito e o diálogo. Isso é fundamental para que nós, então, possamos demonstrar a importância de ser um vereador e defender as ideias da população. É o que eu queria destacar na tarde de hoje. Muito obrigado, Sr. Presidente. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto